Oi, oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim! Gente, sobre a receitinha de hoje, eu acho que nem é uma receita, é mais uma ideia. Porque tem dias que nós estamos sem tempo, ou vai chegar uma visita, ou você precisa preparar um lanche muito rápido aí pra criançada. E é essa receitinha que você precisa, meus amores. É uma pizza no pão de forma. Uma receitinha fácil, rápido e deliciosa. E vamos lá conferir os ingredientes. Nós vamos começar pelo pão de forma. Eu tenho aqui um pacotinho de pão de forma. Não vai todo pacotinho na minha forma, tá? Pro tamanho da minha forma. E é só você tirar a casquinha. Corta aqui na beiradinha. Ah, Cris, é necessário tirar a casquinha? É, meus amores. Por que que nós temos que tirar essa casquinha? Porque ela fica dura. Na hora que você assa, ela fica dura. E na hora de cortar a nossa pizza, vai sair lá uns pedaços de casca durinha, com molinha, né? Não fica legal, não. Eu não acho legal, mas se você acha, faz aí, tá? Então, é só cortar bem na beiradinha, olha lá. Não desperdice. Depois você come a casquinha, tá? E assim. Ficaram todos lindos. E agora eu vou pegar a forma, vou passar a margarina pra colocar os pães. Meus amores, eu peguei uma forma retangular, uma forma que eu uso pra fazer bolo. E passei bastante margarina, mas você pode passar óleo também, tá? Gente, é assim. A forma redonda de pizza, dá pra fazer com o pão de forma assim, só que você vai desperdiçar um pouco do pão, ou vai ter que retalhar bastante o pão, né? Então, eu acho mais prático usar uma forma assim. Só que você pode fazer na forma redonda, tá? Faz aí do seu jeitinho. E o que que nós vamos fazer? Vamos colocar os pães. Onde falta, você corta bem direitinho. Eu vou pegar mais um pedacinho pra colocar aqui. Cortei mais um pedacinho. Vamos preencher a forma. E prontinho. E agora vamos para o próximo passo. E agora, vamos precisar de um sachê de molho pronto. Eu tenho aqui um sachêzinho de 340 gramas de molho pronto. Molho tradicional, com pedaços. E aí, vamos colocar aqui dentro desse molho, meia xícara de água. As medidas das minhas xícaras são de 240 ml cada, tá? Coloca lá aquela meia xícara de água e mexe bem. E prontinho. E vamos colocar por cima dos nossos pães. E agora é só espalhar o molho. Bem devagar, com bastante calma e paciência. E agora eu vou dar as ideias do que podemos colocar aqui por cima. Então, assim, meus amores. Eu coloquei aqui algumas ideias pra vocês colocar na pizza. Só que você pode colocar o ingrediente que você quiser, tá? Eu tenho aqui o queijo mussarela, que não pode faltar na pizza. Presunto, que também, eu acho que também não pode faltar, tá? E temos aqui, cebola picadinha em rodela, não muito grossa, também não muito fina. Tomate, bem madurinho, não muito grosso. Quem gosta de pimentão, coloca. Piquei aqui umas rodelinhas mais pra finas, tá? Então, quem não gosta de pimentão, não precisa colocar, tá bom? Milho, que super combina com pizza. Pizza, azeitona, super combina com pizza. Cozinhei uns ovos pra ficar melhor ainda a nossa pizza. Então, você cozinha o ovo e corta em fatias não muito finas, porque senão ele despedaça, tá? Eu tenho aqui três ovos, daí vai aí do gosto de vocês. Orégano, que não pode faltar na nossa pizza. E um salzinho, né? Pra quem, como eu, gosta de um salzinho, eu costumo colocar ali por cima do tomate, tá? E agora, vamos lá montar a nossa pizza. Meus amores, já liguei o meu forno pra ele pré-aquecer bem, tá? E agora, vamos começar a montar. A primeira parte já fizemos. Vamos colocar aqui o presuntinho. E agora, vamos colocar o queijo. Coloquei bastante queijo, mas você coloca aí o tanto que você quiser. Eu coloquei aproximadamente 200 gramas de presunto, pra mais de meio pacote de 500 gramas de pão de forma. E aproximadamente 300 gramas de mussarela. Mas você pode diminuir a mussarela, tá? Eu coloquei bem em cima da outra aqui, porque eu gosto com bastante queijo. E agora, vamos usar a imaginação. Vamos colocar lá umas rodelinhas de pimentão aqui por cima. Vamos colocar o milho. Bastante milho, porque nós gostamos de milho. Vamos colocar agora a cebola. Quem não gosta de cebola, não coloca, tá? E o pimentão também, só pra dar um gostinho, né? Não coloquei muito pimentão, não. Não deu nenhum pimentão inteiro, tá? Então, colocamos a cebola. E agora, vamos colocar o tomate. Vamos colocar os ovos cozidos. E agora, vamos colocar as azeitonas. Eu acho que eu vou colocar primeiro o orégano, ou primeiro uma pitadinha de sal por cima do tomatinho. E agora, vamos colocar o orégano. E agora, sim, vamos colocar as azeitonas. Usem a imaginação de vocês. Coloque aí nos espaços que está sobrando. Só que não tem espaço sobrando na nossa pizza, né, gente? Olha que delícia, meus amores. Olha só. E o meu forno já está pré-aquecido por 15 minutinhos, em 180 graus, 200 graus. 200 graus, 180 graus, dá certo, tá? E agora, eu vou levar lá pra assar, pra derreter bem esse queijo. E volto aqui pra mostrar. E ficou pronta a nossa pizza. Eu deixei só 20 minutinhos no forno, até derreter bem o queijo. Vamos cortar aqui. Olhem lá. Gente, o cheiro tá muito bom, viu? Muito bom mesmo. Vamos colocar aqui no pratinho. E agora, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês. E vamos ver, né, como ficou aqui por dentro, essa maravilha. Gente, tá bem quente, viu? Deixa eu cortar aqui um pedacinho. Olha, meus amores. Tá derretendo, na realidade. Hum, olha esse queijo, gente. Deixa eu cortar mais um pedaço aqui. Bem no meio, pra ver como ficou. Olha lá. Hum, corre lá comprar os ingredientes e bora fazer essa pizza. Que fácil, né, gente? Dá tempo até de fazer uma sobremesa, né? E se você gostou desse videozinho, clica aí no joinha, gostei. Compartilha os meus videos com os seus amigos. Se inscrevam aqui no canal. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me sigam nas redes sociais. Nas redes sociais, eu posto meu dia a dia. E posto a receitinha que eu vou postar amanhã. Você já pode ver hoje, tá bom? E é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Façam a receita, tá bom? E vamos experimentar. Olha lá, gente. Gente, fica maravilhosa. 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 Obrigado.